Bom galera, como foi extremamente pedido, hoje eu vim trazer uma das batalhas mais épicas de Kimetsu no Yaiba. De um lado temos Kokushibou, gosto superior 1, aquele que dentro de toda a hierarquia dos demônios, só perde para o Muzan. E do outro lado temos o usuário da transformação demoníaca e da arte do demônio de sangue, mas não é um Onigenia. Também temos os pilares, Moichiro Tokito, o pilar da névoa, Sanemi, o pilar do vento, e o mais forte pilar dessa geração, Gyomei Mejima, o pilar da pedra. Então chega de enrolação e bora ver essa batalha insana. E galera, pela primeira vez meta de 500 likes para deixar esse vídeo lá em cima. Não se esqueçam de se inscrever e comentar se você curtiu a luta e qual a próxima que você quer ver. E só lembrando que na descrição não tem o link para o desenho anonimo, se quem curtir desenhar passa lá que vocês não vão se arrepender. E é isso, e agora sim, vamos lá. Tokito, Moichiro é separado de Gyomei Mejima pela arte do demônio de sangue do Lua Superior 4 Nakimei, na qual ele manipula uma grande coluna do Castelo do Infinito, e constrói uma abertura para onde Moichiro é teleportado para onde o outro Lua Superior está. Quando Moichiro se levanta, vê uma figura assustadora de seis olhos, à sua frente com um kimono de padrão hexagonal, roxo e preto, e uma longa espada. Os dois fazem uma troca de olhares, e o demônio percebe que o Hashira é familiar. Moichiro vê o Kanji, e olha a classificação superior, e não só isso, aquele era o Lua Superior 1. Kokuchibou vê os músculos, costelas e fluxo sanguíneo de Moichiro de forma idêntica a como Tanjiro via a casa. Kokuchibou imagina que Moichiro possa ter sangue semelhante ao dele. E Tokutou, por outro lado, percebe que a Lua Superior 1 é muito mais aterrorizante, digno e majestoso em comparação a qualquer outro membro das doze Kizuki. Assim como ele tem uma espada semelhante às lâminas de Nichirin, acreditando que o demônio já foi um caçador de demônios. Enquanto ele agarra o punho da sua espada banhada, o corpo de Moichiro começa a tremer devido a sua aura horripilante de Lua Superior, apesar disso nunca ter acontecido uma vez na vida dele. O Grau Superior pergunta ao Hashira qual que é o seu nome, no qual ele gagueja em voz alta. Kokuchibou descobre que o nome Tsukikune morreu e não existe mais. Isso deixa o Moichiro de cara, porque ele nunca tinha ouvido eu falar no nome Tsukikune uma vez na vida, e pergunta ao nível superior o que era, o que significava aquele nome. Por causa da passagem de centenas de anos, Kokuchibou sabia que era inevitável que seu sobrenome morresse, no qual ele diz em voz alta ser Mikikatsu Tsukikune. Ele também afirma que Moichiro é descendente de um de seus filhos, o que torna literalmente o seu descendente. Moichiro fica muito autorizado com o fato dele ter relação sanguínea com o nível superior, o que leva a questionar se Kokuchibou é um usuário da respiração do sol, o primeiro estilo de respiração de todas. E pensando muito e com muito medo, Moichiro tenta se acalmar com a respiração, o que faz Kokuchibou elogiar sua mentalidade. Moichiro rapidamente corre em direção ao oposto superior, e assim a batalha se inicia. Moichiro tenta decapitar Kokuchibou com a sua respiração da névoa, segundo a forma névoa de oito camadas. O nível superior, no entanto, se esquive elegantemente e admira suas habilidades de esgrima, ao mesmo tempo que ele percebe que sua descendente usa a respiração da névoa. Moichiro não está interessado em outra conversa com seu chamado ancestral, e já usa a respiração da névoa quinta forma, mar de nuvens e névoa, no nível superior. O que evita o ataque novamente sem dificuldades. Kokuchibou chama o nome de Moichiro, e que apesar de possuir apenas 14 anos, suas habilidades de esgrima são refinadas e bonitas. Moichiro diz que apesar de ser seu descendente, ao longo das centenas de anos que se passaram, não havia mais nenhuma gota de sangue dele no seu corpo. Enquanto ele ainda está falando isso para Kokuchibou, sua marca de caçador de demônios aparece mais uma vez, e pega o nível superior de surpresa. Moichiro finalmente libera sua respiração da névoa original, sétima forma, nuvens nebulosas no perranque. Ele afirma nunca ter visto essa forma, mesmo lutando centenas de anos contra numerosos usuários da respiração da névoa. Infelizmente, o superior evita o ataque mais uma vez. Kokuchibou finalmente decide tirar sua espada da bainha, senão seria rude da parte dele, então ele usa a respiração da lua, primeira forma, lua negra, palácio da tarde, no Hashira. Moichiro vê sua mão esquerda ser cortada durante o ataque, percebe que o nível superior utiliza o estilo de respiração que ele nunca viu, a respiração da lua. Ele então observa que a velocidade de Kokuchibou está em outro nível, com Tokuto nem mesmo conseguindo reagir ao ataque. Moichiro ainda assim não desiste e morde uma mecha de seu cabelo para estancar a hemorragia, pelo qual Kokuchibou o elogia. Ele então usa a respiração da névoa quarta forma, corte de evicção para decapitar Kokuchibou. Mas ao invés disso, o Perhank agarra sua lâmina com os dedos e redireciona o ângulo do seu ataque para esfaquear Moichiro com a própria espada, através de uma coluna. Enquanto Moichiro exclama de dor, Kokuchibou pede para que ele se torne um demônio, para que ele possa se tornar um membro das doze luas, e possivelmente uma lua superior. O nível superior ainda fica muito surpreso por ter testemunhado um descendente das suas próprias células, após séculos de vida. Ele diz a Moichiro que não há mais nada a que temer, uma vez que ele se torne um demônio, seu braço iria crescer facilmente, e devido ao fato de Kokuchibou ser o único superior restante para lutar eficientemente no momento, ele tem certeza que Muzan encontraria alguma utilidade, e é um demônio se tornar um demônio. Kokuchibou então para o sangramento de Tokito, e diz que se ele sangrar até morrer, ou não for aceito por Muzan, ele tem que acertar que seu destino era realmente a morte. Provando assim que não importa o quanto ele tente, eles só podem ir até certo ponto. Genia é mostrado atrás de uma cortina com sua tradicional espingarda de cana dupla ocidental. Quando ele estava prestes a puxar o gatilho, Kokuchibou é visto logo atrás de Genia, e o questiona se ele concorda ou não. Pelo amor de Deus, que cena irada. Ao fazer isso, o braço de Genia empunhando a sua espingarda, cai do seu corpo com um mutiro gritando seu nome. Genia rapidamente saca sua lâmina de Nichirin, suas costas, mas sem sucesso, pois o braço restante dele também é cortado. O demônio vê a estrutura celular de Genia percebendo que ele é um matador de demônios, que não usa nenhum estilo de respiração, mas sim consome demônios como sua fonte de força, fazendo com que ele tenha regeneração semelhante a um também. Sem hesitação, Kokuchibou intencionamente corta o torso de Genia ao meio. Kokuchibou fica surpreso que Genia não está morto com seus ferimentos, mesmo quando ele foi intencionalmente para matar. Ele diz que conheceu um espadachim 3 séculos atrás que comia demônios como Genia, e matou cortando seu torso. E Kokuchibou sabe que qualquer demônio slayer consumidor de demônios tem que ter um ponto vulnerável. Então ele tenta decapitar Genia. De repente o irmão dele, Sanemi, o resgata refletindo um ataque do nível superior, com a respiração do vento, quarta forma, tempestade de poeira crescente. Kokuchibou se distancia e vê que o pilar do vento, Sanemi Shinazugawa, veio à sua presença. Sanemi concorda com o nível superior que ele é de fato o Hashira do vento, e que ele será o vento que vai arrancar a sua cabeça. Sanemi perguntou ao seu irmão mais novo por que ele mataria sua própria mãe a fim de protegê-lo. Enquanto Sanemi explica isso, Genia se lembra de quando Tanjiro disse a ele que, apesar de Sanemi estar com raiva dele por ter se juntado ao corpo de caçadores de demônios, ele nunca sentiu um cheiro de ódio vindo dele. Como resultado, Genia não deve ter medo de dizer nada a seu irmão. E tudo que Sanemi sentia era um grande amor protetor. Sanemi diz a Genia que ele nunca deveria ter se juntado à corporação, e que ele deveria ter tido uma esposa e filhos. Se ele tivesse feito isso, o próprio Sanemi se certificaria que nenhum demônio chegaria perto deles. Isso fez Genia derramar lágrimas, enquanto Sanemi expressava seus verdadeiros sentimentos por ele. Kokuchibou vê a tranquilidade entre os dois irmãos Demon Slayer, e dá a ele nostalgia de seu próprio irmão mais novo. Sanemi grita com raiva para o nível superior, por ele fatiar o seu irmão mais novo. Ele então se lança na direção de Kokuchibou, enquanto o nível superior tenta decapitá-lo, mas Sanemi deslinda por baixo das suas pernas para cortá-las. Enquanto Kokuchibou pula no ar, Sanemi usa a respiração do vento primeira forma, redemoinho de poeira cortante, na qual Kokuchibou precisou sacar a sua espada para bloquear o ataque. Sanemi fica com nojo da sua lâmina, porque ela estava cheia de carne e olhos. Esquisito, né? Enquanto ambas as espadas se chocam, Kokuchibou usa a respiração da lua quinta forma, redemoinho calamitoso do espírito lunar em Sanemi, forçando ele a recuar para longe do ataque. No entanto, Sanemi está confuso sobre quantos golpes estão aparecendo, mesmo quando o luz superior não está balançando a sua espada. Sanemi neutraliza o ataque de Kokuchibou com a respiração do vento terceira forma, árvore do vento limpo. Então, Kokuchibou elogia o pilar do vento e seus ataques por estarem em seu auge. Sanemi pensa consigo mesmo que não consegue parar de ficar arrepiado com as proezas e habilidades gerais de Kokuchibou. Ele chega à conclusão de que os golpes de Kokuchibou são cercados por meia-luas caóticas e miniatura que mudam constantemente de tamanho e comprimento, fazendo com que elas não tenham padrão definido e as sejam ainda mais mortais. Ele sabe que não pode evitar o ataque do rank superior por completo, devido ao seu comportamento espaçado e distorcido e que se ele não tivesse a experiência de um Hashira, seria absolutamente impossível para ele se defender. E acima de tudo, ele usa estilo de respiração e que sua velocidade e força estão aumentando ainda mais. Sanemi então fala que esse é um demônio que realmente vale a pena matar. Sanemi ataca Kokuchibou com a respiração do vento segundo a forma garra de vento purificante, na qual o nível superior o reflete com o ataque básico das lâminas caóticas. Enquanto ele reflete o ataque da respiração, Sanemi cai do ar tentando cortar Kokuchibou, mas o demônio bloqueia com a sua espada de carne. E o que Kokuchibou não esperava, é que Sanemi pegasse a lâmina de Nichirin de Genia e tentasse perfurar o queixo dele com os dedos do pé. O grau superior elegantemente desvia da lâmina, enquanto Sanemi e Kokuchibou se enfrentam. Sanemi observa que ele não consegue nem piscar uma vez, e um ângulo de posicionamento errado pode custar a sua vida. Kokuchibou elogia Sanemi que o lembra do Pilar do Vento durante o período sem Goku, provando que ele lutou contra o Hashira do Vento ou o matou. Ele então oprime o Sanemi com a respiração lunar de sexta forma, noite perpétua ou solitária incessante, que o derruba e dizima a paisagem ao redor. O Pilar do Vento revela estar gravemente ferido com as feridas abertas no torso. Kokuchibou se surpreende com a ambição de Sanemi e seu desejo de lutar, mas sabe que seus órgãos internos irão se espalhar por todo o chão se ele continuar se movendo. De repente a frequência cardíaca do demônio aumenta e ele começa a perder o equilíbrio. Sanemi começa a rir, enquanto seu sangue afeta até mesmo o mais alto dos escalões superiores das 12 luas, e compara a resistibilidade do seu sangue para demônios como gatos para Silver Vine. Ele até diz que os demônios recebem um efeito de embriaguez apenas por cheirar seu próprio sangue, sendo mais raro de todos os raros e raros e tudo mais. Sanemi continua a atacar com a respiração do vento de sexta forma, névoa da montanha do vento negro, e para a surpresa de Kokuchibou, apesar de seus ferimentos quase fatais, ele ainda continua a lutar. O demônio afirma que se ele lutasse contra qualquer outro Hashira, eles certamente morreriam se tivessem os mesmos ferimentos de Sanemi. Isso leva a conclusão que Sanemi quase nem é humano. Kokuchibou então pisa na lâmina de Sanemi e se prepara para golpear ele. Sanemi bloqueia o ataque de Kokuchibou atingindo ele com a espingarda ocidental de Gain, mas não dá muito bom não, porque ele reflete todas as balas com a sua espada de carne. Kokuchibou então usa a respiração lunar, terceira forma, lua repugnante, correntes, em Sanemi. À medida que a poeira baixa, Sanemi não está mais em nenhum lugar, e Giumei Mejinho aparece e diz que os caçadores de demônios nunca vão parar, até que todos os demônios sejam exterminados. Ele imediatamente diz a Sanemi para costurar a sua ferida no estômago, e fica fora da luta até que ele termine. Kokuchibou acessa o mundo transparente para ver a estrutura de Giumei, e diz que já faziam três séculos que ele não encontrava alguém tão forte quanto o pilar da pedra. Giumei continua balançando seu mangual para ganhar mais impulso, e o atinge onde Kokuchibou estava. Então o demônio tenta usar a respiração da lua, mas o machado acorrentado de Giumei vem depois, e ele usa a respiração da pedra segundo a forma quebra superior. Enquanto Kokuchibou se esquiva do mangual, as correntes cercam seu pescoço, e Kokuchibou tenta cortar as correntes com a sua espada, mas não dá conta. Quando as correntes estão quase fechando, Kokuchibou se abaixa, eles pegam apenas uma pequena meja do seu cabelo, e ele percebe que a bola e as correntes são feitas de um ferro puro, e que a arma é de altíssima qualidade. A espada de Kokuchibou é feita da sua própria carne, então se ele tentasse cortar as correntes, a sua espada seria destruída. Kokuchibou ainda diz que um ferro que absorve a luz do sol nessa extensão, não havia sido descoberto durante o período Sengoku, onde tanto as técnicas de ferreiro quanto o corpo dos Terminadores de Demônios estavam em seu pico absoluto. Assim, para que ele não sofra toda a extensão do dano, ele se aproxima de Gyomei para que ele não se machuque mais, então Emejima consegue quebrar a espada do demônio. Ambos Kokuchibou e Gyomei usam seus estilos respectivos de respiração, e colidem com a respiração da lua segunda forma flores de pérola, e respiração da pedra quarta forma rocha vulcânica conquista rápida. Após o confronto com seus estilos de respiração, Kokuchibou afirma que, quando a sua espada se quebrar, ela se regenerará imediatamente, tornando todos os ataques completamente inúteis e lamentáveis. Gyomei, no entanto, não se importa nem um pouco, ele cruza os braços e mostra ter guardado algo para quando enfrentasse Muzan, mas sabe que agora ele não teria escolha, ele vai ter que usar a marca dos Caçadores de Demônios. Enquanto isso, Moitiro finalmente se solta da coluna que Kokuchibou empuyalou, e puxa sua lâmina no seu ombro. Ao fazer isso, ele se envergonha do seu corpo, mas não ser tão abençoado quanto o de Uzui, o pilar do som. E ele sabe que só lhe restam algumas horas até morrer pelas feridas e o sangramento. Então, Tokutou decide que vai dar tudo de si e morrer para diminuir o fardo pelos outros Hashiras que estão lutando contra a lua superior. Ele pega as bandagens que Kokuchibou cobreu sua mão amputada, ele pega sua lâmina, e quando ele estava prestes a entrar na luta com Gyomei, Genia grita o seu nome e pede para que ele pegue a mecha de cabelo que Kokuchibou perdeu quando Gyomei usou a segunda forma da respiração da pedra. Ele diz a Moitiro que quer proteger o seu irmão mais velho a todo custo e lutar até o fim, com o que Moitiro concorda totalmente e se junta a Genia. Ou seja, galera, teremos Moitiro entrando na luta, Genia comendo parte do demônio mais poderoso tirando Muzan, Sanemi voltando para a luta, Gyomei que acabou de despertar a marca dos Caçadores de Demônios, todos juntos contra Kokuchibou, e essa foi a parte 1. E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, a parte 2 vai sair semana que vem, então se preparem, porque se vocês acharam a parte 1 foda, vocês não pedem por eu esperar a segunda parte. Mas é claro, não se esqueçam de compartilhar o vídeo com aquele amigo que curte Demonslayer e de dar aquele like bonito. Então eu vou ficando nessa, fui, falou! Tchau! 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 Tchau!